Quer conhecer um truque secreto que tem aqui no seu celular e que você não sabe? Então fica comigo até o final desse vídeo pra você ver o que é que você pode fazer com esse truquezinho que tem no seu celular. Porém, o celular que eu tô utilizando aqui é um celular da Xiaomi, pode ser que no seu seja um pouco diferente, né? Aqui, você pode ver, ó, você clica aqui nessa opção pra poder aparecer as coisas que estão em segundo plano no seu celular, e aí você vai, seleciona o item que você quer colocar nesse truquezinho que eu vou estar mostrando pra vocês. E aqui, não são todos os celulares que acabam funcionando, porém, se você clicar aqui, ó, nessa opção, você pode ver que o WhatsApp, ele fica como se fosse numa tela, ó, flutuante. E aí, se você clica aqui em cima nos três pontinhos, você pode escolher, ó, colocar ele aqui na opção pra cima, e aí, a última mensagem que você irá receber vai ficar lá em cima pra você, como se fosse uma barra de notificações do seu celular. Bom, pessoal, por hoje é só, deixa aqui embaixo nos comentários se você gosta desse tipo de truque, e até o próximo vídeo.